Bora aprender a como configurar o roteador da TP-Link Archer C60, tá? Esse é um dos roteadores que você compra ele, porque ele também não permite que as operadoras venham bloquear a velocidade da sua internet, deixar ela mais lenta, então ele tem que é bem interessante e pra configurar ele não é complicado, é bem simples. Embaixo do seu roteador tem o IP de configuração dele, que você vai digitar o endereço aqui na sua barra de endereço do seu navegador. Pra você que diz assim, digitei e não funcionou, tem uma outra forma que não tem como errar, tá? Você vai aqui no menu iniciar do Windows, clica no botão direito e você vai clicar aqui em Profit Comando. Aqui você vai digitar IP config, aqui no Gateway padrão ele vai aparecer qual é o seu IP pra você acessar o seu roteador. Você vai digitar aqui e você vai dar, após você dar enter, ele vai entrar nessa aba. Aqui a gente vai fazer uma configuração rápida e sem segredo, então clica aqui em Configuração Rápida e aqui você vai clicar em Favor Selecionar. Aqui você vai encontrar aqui, coloca aqui, Brasília Buenos Aires e aqui você vai clicar em Profit Comando. Uma coisa bem interessante é o seguinte, a grande maioria das pessoas não sabe se a sua internet é IP dinâmica ou só é a internet é PP-OE. A maioria da internet é IP dinâmica, por exemplo, não precisa de login, não precisa de senha, não precisa de nada. A PP-OE, ela já necessita de usuário e pra ter esse usuário, você tem que entrar em contato com a sua operadora pra estar colocando o usuário aqui e fazer a sua internet funcionar. Sem esse usuário não é possível. Aí se você falar assim, enganou, porque eu não sei o que a minha internet é. E hoje não tem como diferenciar. Ah, mas a minha internet é a cabo, a minha internet é fibra. Então varia, tem internet que são a fibra e é IP dinâmico. Tem internet a fibra que é IP dinâmica e tem a fibra que é PP-OE. Então é complicado. E pronto, se você não ficar quebrando a sua cabeça e falar, eu não sei qual é a internet, você vai clicar aqui em auto-detectar. Daí ele vai dizer qual que é ali a tua internet, certo? IP dinâmico aqui. Beleza. Apareceu aqui escrito IP dinâmico, você vai clicar aqui em próximo. Aqui eu coloco em não e vou clicar aqui em próximo. Aqui você terá que colocar um nome aí pra sua rede. Vou colocar aqui, vamos supor, Gicó. Aqui você vai colocar uma senha. Eu posso colocar essa senha, você vai clicar em próximo. Se você clicar aqui em ocultar, quando você for clicar aqui, certo? Vamos supor, que é o Wi-Fi. Você vai clicar aqui e você não vai conseguir ver o seu nome pra acessar, tá? Então faz só esses procedimentos e clica aqui em próximo. Beleza? Aqui tá tudo certinho. A gente vai clicar aqui em salvar. Aqui ele vai salvar. Lembrando que esse roteador, ele tem o 2.4 e o 5 GHz. E aí você configura, escolhe se deseja configurar os dois ou somente configurar um. Eu apenas configurei aqui um, porque eu não tenho um iPhone. Vou clicar aqui em próximo. Beleza? A sua internet, a partir daí, ela já tem que funcionar. Beleza? Fez a configuração. Aqui tem o wireless, ó. Você clica aqui no wireless e você pode estar, é assim, mudando senhas, nome e assim por diante, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês. Ele apenas fez a configuração do 2.4, não fez do 5 GHz. E acaso você deseja utilizar os dois, basta você clicar aqui no wireless, certo? E aqui, ó, o 2.4, certo? Agora ele aqui pra vocês. E ele já está habilitado. Esse daqui, você pode desabilitar se você não for utilizar. E eu posso colocar aqui, ó, vamos supor, ó, de costa 5. Eu já vou entender do que se trata, certo? E aqui a senha dele. Aí você fala assim, tá, mas eu quero habilitar. Aí basta você clicar aqui em habilitar e vai aparecer ali, tanto a de 2.4 quanto a de 5. Mas eu, como não irei utilizar, não tem necessidade e vou clicar aqui em salvar. Aí você diz o seguinte, se tem alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo o seu comentário com sua dúvida. Fica ligado que vídeos toda semana. Se você desejar que eu mostre como configure algum roteador, deixe aqui embaixo no comentário que a gente vai estar fazendo aqui o vídeo pra vocês. Então é isso aí, gente. Um coração até mais. Tchau, tchau.